Olá pessoal, especialmente alunos do nono e décimo semestre da Engenharia de Produção do Mackenzie. Hoje eu venho alertá-los para um compromisso que temos esse semestre com o ENAD, visto que o resultado desse exame nos posicionará como universidade e, consequentemente, acompanhará a vida profissional de vocês. Peço que participem e façam com seriedade a avaliação, para mantermos nossa posição de destaque no cenário nacional, comprovando que nossos engenheiros são muito bem formados e preparados para o mercado de trabalho. Contamos com vocês!